Fala Nixentos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Voltando com mais um lançamento da marca Dalibor, perfumaria de nicho nacional, independente, índia aí, né? Uma marca aí que vem aí, na minha opinião, pra brigar até lá fora. Muita qualidade, naturalidade nos perfumes, ingredientes incríveis. E eu estou aqui com o lançamento Le Lacrime de Juliette, Lágrimas de Julieta. Essa fragrância aqui tem uma proposta maravilhosa, mas antes de entrar na proposta desse perfume, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, aperte o sino pra receber as notificações. Você vai ser atualizado, eu prometo a você que você vai ser atualizado com os lançamentos, com aquilo mais, todas as novidades, tanto no cenário nacional, como no cenário internacional da perfumaria de nicho. Canal Apotecário, o primeiro e maior canal da perfumaria de nicho no Brasil, tá bom? Vamos lá, a marca Dalibor, perfumes, conceito medieval até o homem moderno. Perfume, todos eles são Eau de Parfum, em 50ml. Juliette, ou Le Lacrime de Juliette. Verona, 1594, 1593, Romeo e Julieta. É uma das histórias de amor mais conhecidas de toda a cultura ocidental. Romeo e Julieta representam os maiores clássicos da literatura mundial e uma das obras mais emblemáticas de Shakespeare. Eles se conhecem num baile de máscara que ocorreu na cidade de Verona. Qual é a proposta desse perfume? Qual a profundidade da proposta? Até os dias atuais, o texto é encenado e possui diversas paródias, filmes, músicas, poesias, todos inspirados na obra de um dos maiores atores britânicos, William Shakespeare. A Dalibor, parfumes, o transforma em perfume, enaltecendo o quinto ato. Sinta a atmosfera da igreja, que é o ambiente da despedida de Romeu, a dor da sua amada Julieta. O quinto ato é composto de três cenas e eternizado nessa fragrância. É um exemplo particularmente dramático, robusto do amor e que os verdadeiros entusiastas do nicho devem fazer questão de procurar. As notas, o Líbano, rosas, algodão doce e musk. Chama a atenção pra você sobre o quinto ato. É onde a Julieta encontra Romeu morto na cena ali da catedral, ali na igreja. Porque ela tomou, ela toma ali o veneno, ela toma ali um... Que na verdade não é um veneno, né? Na verdade é alguma situação pra ela fingir que ela está morta, né? E ela parece morta. Só que Romeu vendo aquilo se desespera e acaba tomando o veneno e morrendo. E ela começa a acordar enquanto ele tá morrendo. Enquanto ela acorda, ela vai chorando, ela vai chorando ali, porque realmente ela não entende o que que tá acontecendo. Porque o Romeu acreditou nisso nessa situação e ela acaba ali chorando as lágrimas de Julieta. Reforça aí o meio desse ato. E o terceiro ato ali, ela, claro, tirando a sua vida por amor ali, pela ausência do Romeu, enfim, tudo mais. Então a Dalibol Parfumis eterniza esse ato onde ela está chorando, né? Onde ela está chorando ali. É um perfume muito marcante. Vamos lá tentar passar pra vocês aqui. O que que eu posso dizer dessa fragrância? É uma das fragrâncias mais sexy e espetaculares que eu conheci na minha vida. Você tá exagerando, Bago. Não estou exagerando. Esse perfume, tanto para o homem, tanto para a mulher, é um dos perfumes mais sexy que eu conheci, tá? Isso aqui tá no mesmo nível de Anaxunamund, da marca Nima Mundi, tá? Só pra você ter uma ideia da estrutura dessa fragrância. E eu nunca senti um cheiro desse. Um cheiro tão sexy, tão envolvente. Gente, quando você borrifa esse perfume, você sente esse toque do olíbano, esse cheiro de incenso. Só que o olíbano traz essa coisa sacra. Só que eu sinto também o musk que traz essa coisa animálica, junto com as rosas. O olíbano tá significando aonde o Romeu ali e a Julieta estão ali dentro da catedral, né? As rosas é o amor para com ambos. Cada um sente para com o outro. O algodão doce aqui é talvez essa coisa da juventude de ambos, né? Tanto quanto mais da Julieta, né? E o musk, ele entra aqui como um toque animálico. Gente, então você sente o olíbano. O olíbano já envolve o musk. Já dá um toque levemente de algodão doce. Incrível. Essa junção de olíbano com algodão doce, ela fica pervertida. Fica incrível. Conforme o tempo vai passando, entra a rosa na fragrância, tá? E o musk vem por trás equilibrando, tá? Eu sinto alguma coisa aqui no meu nariz como o âmbar também. Gente, tem um acorde fantasma aqui. Gente, isso aqui é incrível. Isso aqui é maravilhoso. Não estou aumentando. Então, Lágrimas de Julieta se torna um dos perfumes mais interessantes, mais intrigantes que eu já conheci. Perfume maravilhoso. A minha nota aqui para essa fragrância é 12 de 10. É uma nota máxima para o canal. Porque é um perfume incrível. Qualquer um pode usar. Desde que no momento certo, na ocasião certa, que é um perfume provocante. Um perfume sexy. Um perfume diferenciado. Serve tanto para o homem quanto para a mulher, tá? Se você gostou dessa resenha, vou deixar o site da marca Dalibol Parfumes aqui embaixo na descrição do vídeo. Para você adquirir esta fragrância, tá bom? Link no site da Dalibol Parfumes na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, apertar o sino para receber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau.